Ninguém aguenta mais Bolsonaro. Como a gente faz para se livrar dele? Ouça o que eu tenho a dizer. Olá, minha gente. Desmascarar, isolar e derrotar Bolsonaro é a tarefa cívica mais importante de toda pessoa patriótica, democrática e inconformada com as injustiças sociais do capitalismo. Livrar o Brasil de Bolsonaro ganhou, nesse momento, um grande impulso. O povo brasileiro agora sabe que Bolsonaro é o responsável por esse verdadeiro genocídio da morte de centenas de milhares de pessoas pela Covid-19. O povo brasileiro sabe que Bolsonaro é o responsável pelo desemprego, pela fome, pela carestia e pelas dificuldades do povo. E o povo brasileiro passou a ir para a rua para a mobilização popular, se juntando ao movimento de Frente Ampla pela Democracia proposta pelo PCdoB, que junta desde os governadores, setores do judiciário, do Parlamento Nacional, da sociedade viva, pulsante, da cultura e das artes do país, interessadas em fazer o Brasil voltar o caminho do desenvolvimento, do progresso com soberania e com democracia. Mas, para isso, é preciso fortalecer uma engrenagem importante dessa luta, o PCdoB. O PCdoB, partido que vai fazer 100 anos de vida, compromissado com o interesse nacional, com a democracia e os direitos do povo, precisa da sua ajuda, da sua participação e mobilização. Seja agora, no 15º Congresso, você que é filiado, militante ou amigo ou amiga, seja defendendo a mudança da legislação eleitoral para aprovar a federação partidária que garante a unidade de partidos de forma mais duradoura, fortalecendo a presença do povo brasileiro no Congresso Nacional. Venha conosco, venha para o PCdoB para essa grande luta de fazer o Brasil se livrar de Bolsonaro. Obrigado.